Double sp Double sp Double sp Ah! Ah! Estou morrendo Ah! Estou sozinho! Isso é isso que está acontecendo Estão todos lá Ficando agora Ok, eu estou preso O Luis vai falecer Vamos abrir aqui Está perto Um dos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um deles, 14 dos nossos Foda-se, é só naves, cara Não é só ouvir Não é só ouvir Não é só ouvir Não é só ouvir A gente tem um chão, cara Tem chão, cara Basta Ah, porra Nós capturamos Alpha Tinha um Não, não Não, não Não, não O que é que é chato, o que é que estas merdas não furam, é literalmente tipo, como é que tu vais matar um gancho, aquele nem fura bro É impossível Passando pontos de rally Chopper gunner, disponível para atingir É, ainda não Prevente as forças hostiles de tomar as nossas zonas Bem aqui, já sabemos que temos chegado, é, vou só chegar Não foi ele Eu, eu Eu, eu L liquido Ah putz, não faz sentido, pá, eu to no mesmo gancho, tem sempre uma vantagem de você Ah Isso é pessoal brome, isso é pessoal Estou eu, estou tentando curar o pânico Não estou dizendo nada Lega só no campo Estou indo Eu estou tentando Estão vendo ali? Tenho certeza. Estão vendo ali? Não é? Não é atrás, não é atrás Não é? O que é que você está fazendo? Estão... já mataram alguém, está tendo dois garros dentro do B Vem. Capulho, eu estou com a God. O que? Ficou. Espere! não tem nem quebrar esse agora é um príncipe do homem eu tenho aí para um tempo Inbound We're defending Bravo Enemies by plane inbound They're taking Bravo CIA Run Run We're defending B Check out to the last one, take him out We're defending Bravo We're defending Bravo We're defending Bravo Hospitals are out alive, keep the pressure on We're taking control O que é isso?